Assessão de brincadeira comigo bicho Foi o cara, foi o cara, não foi eu não Não, 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 sei que não foi o teu Por isso que eu falei vocês Ah Vai data, boa boa Nice Vamo porra Quita mesmo Quita mesmo, quita mesmo seus bichos Nossa, que virada Ô, Galdo, não é por nada, não é porra Olha teu placar bicho Meu Deus Não conseguiu ver Meu Deus Eu acho que eu nunca tive uma mochila tão mochila como nesse jogo Deixa eu ver Dez Como é que você fez só dez cara Vou retomir o que que ele fez durante a partida Ele encostou na bola cinco vezes Caralho Cada toque na bola é dois pontos Tchau 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 Tchau